Aqui com Dona Shirley Brusaca, a campanha Natal Sem Fome está iniciando em todo o estado do Maranhão hoje, aqui por Codó, é isso Dona Shirley? Isso, o Comitê Maranhão da Sena da Cidadania escolheu o município de Codó para representar todo o estado do Maranhão na abertura da campanha Natal Sem Fome de 2021, de asas a sua solidariedade. Essa campanha está sendo realizada hoje em todo o Brasil e é muito simbólico para nós, aqui no município de Codó, fazer essa abertura. Por que Codó? Codó já é um município que está na luta do combate à fome, através do comitê codoense do combate à fome, há 18 anos. Então, a gente escolheu esse município, é muito organizado a questão da comissão, existe uma preocupação muito grande com a questão da segurança alimentar e a questão do município por conta desse comitê. Então, a gente, por toda a história que Codó tem, resolvendo fazer esse lançamento hoje justo nessa cidade. A partir de agora já começa o trabalho, é feliz? A partir de agora já começa o trabalho, a gente chama as pessoas para serem solidárias, voluntárias e principalmente fazerem as suas doações. Obrigado, dona Sheila. Aqui, dona Conceita, que preside o Conceia em todo o estado do Maranhão. Como é que o Conceia participa disso? Bom, bom dia. Eu sou Conceita da Pindola, o presidente do Conceia foi apresentado e o Conceia tem como ação da cidadania um membro conselheiro do Conceia Maranhão e também do Fórum Maranhense de Segurança Alimentar, que hoje eu estou eleita, acabei de assumir a coordenação geral. Além de conselheira, nós nos tornamos efetivamente parceiros da ação da cidadania, através do pleno do estado, com toda a logística que eles precisam para andar em todo o Maranhão e é lógico, eu acompanhando, para além de fazer a distribuição de cestas, levantamento de famílias em situação de fome, também a gente faz o nosso trabalho, que é de orientar enquanto os programas federais, orientar a criar os quintais produtivos, orientar as prefeituras a efetivar de fato os PAA, PNA e PROCAF nos seus municípios. E dessa forma nós, Conceia Maranhão, nós, ação da cidadania, gestão pública e sociedade, combater a fome que hoje tem se alastrada ainda mais no nosso estado e no nosso país. Era isso que eu queria só para a gente finalizar. Qual é a situação da fome no estado do Maranhão? Nós temos um dado do Inércio, que saiu recentemente, é o dado mais novo que a gente tem. A gente tem um relatório da região Nordeste, onde diz que o Norte e Nordeste, a gente já sabe que é fato, são os estados, são as regiões do maior índice de fome e de insegurança alimentar. No estado do Maranhão, até dois anos atrás, nós tínhamos um índice de 59,9 e hoje o Inércio diz que nós estamos com 62,2 de pessoas do nosso estado em situação de fome e de pobreza extrema, porque há insegurança alimentar e há pobreza extrema. Então, no estado do Maranhão, que era o penúltimo estado mais pobre, hoje ele está com o estado mais pobre, apesar de todos os esforços que são realizados para combater a fome. Infelizmente, o último dado é esse, 62,2 de pessoas em situação de insegurança alimentar. Um percentual significativo de pessoas de extrema pobreza. E esse que é o trabalho da Ação da Cidadania, que faz de forma muito efetiva, muito eficaz, o seu trabalho de combater a fome, não somente dando a comida para a pessoa, mas orientando junto conosco uma forma das pessoas por si só, buscar meios para combater a fome e a desnutrição dos seus munícipes e da sua família. Obrigado.